Dona Aparecida tem 88 anos e está sempre acompanhada e cercada de cuidados dentro de casa. Quando precisa ir de um cômodo para outro, o neto Alessandro dá aquela mãozinha. Quando ele não está por perto, é a bisneta Ana Luísa quem se dedica aos cuidados. Eu tenho muito medo de deixar ela andar sozinha, às vezes de cair, querendo ou não tropeçar, sem ver, da nossa idade assim, já andando normal, tropeça, quem dirá na idade dela. Então, eu tenho bastante medo quando ela está andando. Dona Joana, filha da Aparecida, tem 62 anos e também inspira cuidados dos filhos e netos. Em casa, para evitar quedas e acidentes domésticos, eles fizeram algumas adaptações. São pequenos cuidados que fazem toda a diferença. Por exemplo, todas as portas de vidro da casa receberam essa fita de segurança aqui, para que as pessoas percebam que a porta é de vidro. E, por causa da transparência, não acabam batendo nessas portas. Toda a quina ponte aguda, como essa aqui, por exemplo, que é um tampão de vidro desse móvel, elas são protegidas com fitas adesivas, para que, quando o idoso passa por aqui, ele não se machuque. E por aí vai. A gente vê até os tapetes da casa. São poucos pela casa, mas onde eles estão, eles estão bem seguros por um móvel mais pesado, para evitar que, ao passar, o idoso também tropece por aqui. A gente sabe que, se acontecer algo, pela idade, o tempo de recuperação é um pouco difícil, a saúde já não é mais a mesma, então a tensão tem que ser redobrada ao máximo. Felizmente, até hoje, as medidas ajudaram bastante e nenhuma delas se acidentou. Tem que ter cuidado, mesmo assim, ainda acontece, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado aqui dentro. Eu acho bonito a casa limpinha, assim, com um pouquinho de tapete. O ortopedista mostra os exames de alguns pacientes idosos atendidos recentemente. Ele conta que, durante a pandemia, o número de atendimento a idosos no pronto-socorro do hospital, por causa de quedas, aumentou. A osteoporose, que é muito frequente nos pacientes acima de 60 anos de idade, de uma maneira mais especial nas mulheres, a perda de massa muscular, que com o sedentarismo, a interrupção da atividade física se acentua, e outros problemas crônicos que também podem influenciar, como a diminuição da acuidade da visão. Então, não enxergam também o reflexo de defesa no momento de um desequilíbrio, de um tropeço. Dados do Ministério da Saúde mostram que 70% das quedas entre idosos acontecem dentro de casa. 30% delas resultam em mortes e 40% em lesões graves. Por isso, o melhor é prevenir. Nós precisamos ter uma iluminação adequada para que ele consiga ver bem as coisas. desobstruir os locais, os corredores, não ter nada no corredor, nada no meio do caminho. Tapetes antiderrapantes, barras de apoio para os idosos, principalmente ali, né, no local onde se toma banho e no vaso. Nesse dia dos avós, Aparecida e Joana seguem cercadas de muito amor. Os cuidados da família se estendem a todos os outros dias do ano, que é para poder curtir o privilégio de ter a vovó e a Bisa por perto, ainda por muitos anos. É uma coisa muito boa, eu tenho um carinho muito grande pela minha avó. E acho que a melhor coisa é todo dia almoçar lá, estar com ela, sentar do lado de andar e falar Vó, a senhora gostou do almoço hoje? A felicidade dela é a melhor coisa da nossa família.